Pessoal, esse aqui é mais um vídeo do canal Celestial. Se você quer mais conteúdos assim, não esqueça, deixe um gostei, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Passe aqui todos os dias também para não perder os próximos vídeos. Então, meu filho, como eu ia dizendo, venha, me acompanhe. Estou indo, papai, estou indo, estou indo. Então, esse mundo é um lugar muito perigoso e nós somos apenas roladores. Nós não brigamos com ninguém, nós somos pacíficos, me entenda. Ah, papai, mas eu não quero ser pacífico, eu quero ser forte, eu quero brigar, eu quero sair acabando com todo mundo. Ah, pai, por isso, tire essas ideias bobas da sua cabeça. Nós não somos criaturas que vieram preparadas nesse mundo para ser lutadores. Nós, se vemos algum perigo, apenas nos intocamos e rolamos. Mas, papai, nós temos uma carapaça dura, temos espinhos que nos protegem. Por que a gente não pode ser forte em vez de rolar para fugir, rolar para cima deles? Não, não, pare com isso, não fique com essas besteiras na sua mente. Muitos já se deram muito mal, porque ficaram com esses pensamentos de ir para cima dos inimigos. Não, a gente só se intocamos e rola e foge, entendeu? Mas isso não é muito chato, papai, quem foi que falou que tem que ser assim? Tem que ser assim, você é um filhote, apenas escute seu pai, pare de me questionar. Ah, papai, calma, não precisa brigar comigo. Filho, filha. Oi, mamãe. Eu quero que você entenda, pequeno. O mundo é perigoso. Você não pode simplesmente querer ir para cima de outras criaturas, principalmente se forem maiores do que você. Olha, sobrevivemos muito tempo assim. É a nossa lei, filho, é a lei da sobrevivência. Às vezes, a criatura pode até ser menor do que você, mas ela veio muito mais preparada pela natureza. Ela tem mais dentes e mais garras afiadas. E se ela te emborcar, você ficar de barriga para cima, já era. Ela acaba com você, você não vai conseguir se desvirar e vai virar o jantar de alguém. Então, se você estiver correndo qualquer perigo, se intoca e rola. Ah, mas e esses espinhos, papai? Para que servem, então? Não servem para nada? É só para dar aderência, para a gente conseguir subir as ladeiras. Aderência, aderência, sei. Olha, meu filho, vou lhe mostrar, vou lhe mostrar. Uma ladeira dessa, se a gente não tivesse o espinho, a gente não ia conseguir fazer isso. Está vendo? O espinho fura o chão e assim eu consigo subir qualquer ladeira. Eu consigo subir essa ladeira também, pai. E meus espinhos são pequenos, quer ver? Olha. Você não sabe nem rolar direito ainda. Fique quieto, você é apenas um filhote, apenas ouça seu pai. Você tem sorte de que eu sou uma criatura bondosa e estou aqui para lhe educar e lhe criar. Há muitas outras criaturas por aí que apenas abandonam seus filhotes, para eles aprenderem sozinhos como a vida é dura. Eu estou lhe falando, para o seu bem, ouça o seu velho pai. Se você estiver correndo algum perigo, se intoca e rola. Vamos, vamos treinar um pouquinho. Querida, mostre para ele como é que se rola. Olha, filho, preste bem atenção, viu? Preste bem atenção. Como eu vou fazer? Como eu irei jogar o meu corpo para frente e me embolar, certo? Preste bem atenção, olha. Ah, mas isso parece tão simples, mas eu não consigo, olha. Eu não consigo, eu vou, mas não consigo continuar. Eu fico com medo, fica tudo girando. Você viu como a mamãe consegue pegar a velocidade? Então, desse jeito, nós conseguiríamos... Atacar! Fugir! Fugir! Preste bem atenção. Eu vou dar os cascudos desse menino. Não, papai, não, papai, calma. Mamãe, 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 papai quer me bater, mamãe. Pare de contestar o que seus pais dizem. Estamos falando isso para o seu bem. Se ele quer me bater, então você vai ter que usar o que a gente ensinou. Se intoca e rola. Eu não vou rolar para fugir. Eu vou rolar para enfrentar meus obstáculos. Os únicos obstáculos que você irá enfrentar são pedras e ladeiras. Fora isso, você foge de qualquer criatura. Me entendeu bem, mocinho? Ah, está bem. Se é assim, tudo bem, então. Então vamos, vamos. Vamos treinar. Agora, descendo essa ladeirinha aqui. Um, dois, três. Se intoca e rola. Não tinha nenhum alvo para me atacar, então eu não rolei. Não é alvo, Riquinho. Não é alvo. É um treinamento para você fugir, caso necessário. Mas eu não quero fugir de nada. Então, filho, você entendeu como é a vida, não é? Esta é a nossa realidade. Nós não somos criaturas que brigam. Nós somos criaturas pacíficas. Nós apenas sobrevivemos. Nos intocamos, enrolamos e nos protegemos. Eu não quero sobreviver. Eu quero viver. Eu quero viver. Você tem que me obedecer. Eu não quero obedecer. Eu quero viver. Ah, esse menino. Amor, vem aqui. Vem aqui. Vamos conversar sobre ele. Vamos conversar sobre ele. Sim, amor. Estou te ouvindo. Então. Ah, eu já não sei mais o que fazer. Ah, esse menino não me ouve. É tão novo. Acabou de nascer. E está assim. Tão cabeça dura. Ah, ele vai acabar se prejudicando com isso. Vou aproveitar que eles estão conversando. E eu vou dar uma explorada aqui nesse território. Desde quando eu nasci, só tenho que ficar por perto deles. Só por aqueles meios. Eu vou dar uma passeada aqui embaixo. Olha isso. Olha como tudo é grande. Tem tanta coisa para fazer. Tanto lugar para explorar. Olha que legal isso. Ah, eu quero... Eu vou para aquele lado. Não para aquele primeiro. Não para esse. Ah, é tanto lugar para ir que... Bolinha! Eu não sei nem para... Para onde... Ai! O que é isso? Ai, ai, ai. Tem um bichinho aqui. Ai, eu vou me esconder aqui perto dessas árvores, dessas folhinhas. Vou me esconder aqui. Ele não vai me achar aqui. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Papai! Papai! Papai, socorro! Papai, papai! Me ajuda, me ajuda! Ó, bicho. Bichinho, me solta, bichinho, por favor. Eu vou levar você para o jantar. Hum, jantazinho. Eu já gosto. O que vai ter para a gente comer lá? Você será a refeição. É, não gostei muito dessa ideia não, viu? É, mas me diz uma coisa. Como é que você consegue voar tão alto? Olha isso. É muito legal. Ó, me leva um pouquinho mais para a direita ali. E pode me deixar ali, tá bom? Eu já me viro, já. Ó, você vai ver onde é que você vai parar. É ali mesmo. Não, pera aí, vai para a direita, por favor. Eu quero ficar ali, ó. Que rio tão lindo, azul. Olha só, que legal, que bacana, que bonito. Me deixa ali, me deixa ali, por favor, por favor. Eu vou, eu vou mandar você para o céu, isso sim. Aí você vai voar bem mais alto. Ah, não sei, eu não quero ir não. Me deixa aqui mesmo, vai. Eu larga de ser chato. E essas garras, se eu te bater, o que que acontece? E se eu te bater, o que que acontece? O que que acontece? Bora com isso. Bora com isso. O que que acontece? Bora. Me deixa ali, ó. Vai, por favor. Larga de ser chato. Para com isso. Eu vou soltar você daqui de cima de uma pedra e você vai se espatifar todo. Eu não vou cair assim e me machucar, não. Meu casco é muito duro e resistente. Meu pai falou isso. Ah, essa comida véia caiu em um local inacessível. É, bem que eu não queria mesmo. Comida véia conversadora. Tá bem que ele caiu daqui de cima. Tomara que tenha quebrado sua carapaça. Ai, ai. Então, rapaziada. Vamos fazer o nosso rango legal. Demos muita sorte. Olha o que caiu do céu com a gente. Nós só estamos esperando a noite cair para podermos nos alimentar sem ninguém nos incomodar. Ai, onde é que eu tô? O que aconteceu? Ai, não acredito. Nosso rango legal acordou. Ai, nós já vi que nossa merenda vai ter que esperar. É, rapaziada. Circulado, circulado. Ai. Oi. Oi, bichinho. Você pode me ajudar? Eu tô perdido. Eu quero encontrar minha família. Eu não sei onde eles estão. Onde é que eu estou? Ah, eu queria... Eu nem queria conversar com você. Eu queria que você enchesse a minha barriga. Ó, eu vou indo embora, viu? Tchau. É. O que é isso? Por que ele nem me falou nada? Nem conversou comigo? E o bichinho mais mal-humorado, ele disse que queria se alimentar de mim. Nossa. Foi bom ter acordado. Ele bichinho tão pequeno querendo se alimentar de mim. Mas ele não se alimentou. Ele esperou eu ir dessa pra melhor pra depois ele se alimentar. Então isso quer dizer que eu sou poderoso. Eu sou poder. O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL